A malta gritou, a cidade parou, para ver o Felgueiras a ser campeão O povo saltou e a moda pegou, vamos lá para a festa, meu povo é que é bom O nosso Felgueiras já é campeão, todos nós o temos dentro do coração Viva o nosso clube que nos dá alegrias e a direção a lutar todos os dias O melhor de tudo é poder estar a ver o Felgueiras a nos alegrar, somos os maiores, vamos lá gritar A malta gritou, a cidade parou, para ver o Felgueiras a ser campeão O povo saltou e a moda pegou, vamos lá para a festa, meu povo é que é bom Vê-se Felgueiras, que o teu clube é demais Vê-se Felgueiras, que o teu clube é demais Vê-se Felgueiras, que o teu clube é demais Marca Felgueiras, faz o povo vibrar O nosso Felgueiras já é campeão, todos nós o temos dentro do coração Viva o nosso clube que nos dá alegrias e a direção a lutar todos os dias E o melhor de tudo é poder estar a ver o Felgueiras a nos alegrar, somos os maiores, vamos lá gritar E a malta gritou, a cidade parou, para ver o Felgueiras a ser campeão O povo saltou e a malta pegou, vamos lá para a festa, meu povo é que é bom Vê-se Felgueiras, que o teu clube é demais Vê-se Felgueiras, que o teu clube é demais E a malta gritou, a cidade parou, para ver o Felgueiras a ser campeão O povo saltou e a malta pegou, vamos lá para a festa, meu povo é que é bom E a malta gritou, a cidade parou, para ver o Felgueiras a ser campeão O povo saltou e a malta pegou, vamos lá para a festa, meu povo é que é bom E a malta gritou, vamos lá para a festa, meu povo é que é bom E a malta gritou, vamos lá para a festa, meu povo é que é bom 1